O Instituto Coaliza é um instituto voltado à cidadania digital de todo e qualquer cidadão que tem acesso à internet. Eu não preparei nenhuma apresentação, na verdade eu gostaria até de falar por último, para poder ouvir a explanação de todos que estão na mesa. Mas só a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Novo Hamburgo já me deram bastante subsídios para que eu possa colocar alguns pingos nos is e de forma alguma criticar os projetos, porque são projetos fantásticos. Eu conhecia mais ou menos o projeto do IPLAN, do Cidade Carioca, Cidadão Carioca? Carioca Digital, perdão. Carioca Digital. É um serviço fantástico, eu acho que todas as prefeituras deveriam implementar e ter esse tipo de serviço para o cidadão. A Prefeitura de Novo Hamburgo, pelo que eu vi, você levou todo o sistema de saúde para um portal extremamente válido no ponto que você não tira mais o cidadão de casa. Na verdade, ele só vai sair na sua necessidade. Então, alguns pontos podem preocupar a nossa estrutura nessa questão de levar essa informação e essa cidadania ao público em geral. Então, como eu falei, o Instituto Coaliza é voltado à educação e cidadania digital. A inclusão digital, de certa forma, ela já foi feita. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser mais lenta, pode ser mais rápida, mas ela está pronta, ela foi feita, ela tem uma infraestrutura que está pelo Brasil inteiro. Essa questão da educação digital, a gente pode dividir em duas partes. Como é que a gente vai levar essa informação ao cidadão e como é que o cidadão vai acessar esse serviço, que é um serviço público? Se a gente for pensar, por exemplo, a Prefeitura de Novo Hamburgo, ela trouxe toda uma infraestrutura tecnológica. Eu, como venho da área de segurança da informação, eu sou extremamente preocupado e todo mundo fala que o pessoal da segurança da informação é neurótico, com segurança, enfim, com portal, com invasão, com login, senha. Passou um slide ali, tem um capture, né? Esse capture já foi quebrado milhares de vezes por cibercriminosos ao longo dos anos. Isso é um trabalho que foi feito no passado. Por exemplo, o projeto do Rio de Janeiro, você tem um login e uma senha. Então, você vê que eu sou um pouco neurótico, não sou tão neurótico assim, não. Então, onde é que essa senha, onde é que esse login está armazenado? Quais as informações que estão sendo captadas por esses portais e como está sendo feita a segurança dessa parte de hardware e essa parte de infraestrutura? Então, além de ter esse lado da privacidade dos dados, esse lado da segurança das informações do cidadão, existe a nossa preocupação também consiste em levar essa informação ao cidadão. A gente sabe que existem muitos cibercriminosos ao redor do mundo, leste europeu, Brasil, então, nem se fala, tem muito, Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar do mundo existe. Então, essas páginas, elas podem ser clonadas. Acho que vocês viram essa semana que o primeiro domínio mundial para a empresa saiu, que é o Ponto Globo. E, muito provavelmente, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai ser a primeira cidade, poderá ser a primeira cidade a ser contemplada com domínio próprio. Isso é fantástico, como tem em Nova Iorque e algumas outras cidades ao redor do mundo. Então, a Rede Globo de televisão, ela foi autorizada a usar o Ponto Globo. Então, tudo que tiver no portal da Rede Globo, provavelmente, daqui a algum tempo, isso vai passar para o Ponto Globo. A Prefeitura, eu espero que a ICAM possa liberar esse registro de domínio, quanto antes a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro poderem trabalhar em cima de seus próprios portais, levando segurança e garantindo a confidencialidade, a integridade dos dados dos cidadãos cariocas, assim como a Prefeitura de Novo Hamburgo também e as demais prefeituras que possam implementar. Então, a nossa preocupação, ela volta a levar essa informação ao cidadão, para que ele possa ter na sua casa, ou em qualquer telecentro, ou em qualquer, onde ele possa acessar, o acesso legítimo, para que ele não possa sofrer perda de dados pessoais. Até porque, se um cidadão está na sua casa, está em um telecentro, está em algum espaço que ele possa acessar esse serviço público, ele pode querer pagar uma conta bancária, ele pode querer fazer leitura do seu e-mail, ele pode acessar a sua rede social, e a gente quer que o cidadão seja educado, educado de forma a conhecer como se dará essa infraestrutura. Como é que ele vai identificar se o site é verídico, se o site não foi clonado, tem a questão jurídica, tem a questão da psicologia, tem a questão da própria tecnologia educacional, que é a parte da Prefeitura de Novo Hamburgo, que vocês implementaram os tablets para as pessoas, o empoderamento do cidadão, para que o cidadão possa fazer essa parte. Então, assim, a gente acha extremamente válido qualquer trabalho vindo da esfera pública, federal, municipal e estadual. E a nossa grande preocupação é com a questão da educação, é fazer com que esse portal chegue ao cidadão, para que ele possa usufruir daquilo que é direito dele, e ao mesmo tempo ele possa fazer isso de forma segura. Mas, ao mesmo tempo que ele faz isso de forma segura, quem tem essas informações, tem que preservá-las de forma segura, para que essas informações não aconteçam, principalmente na área de saúde. Eu trabalhei numa seguradora, que no passado, o Ministério da Saúde implementou um projeto, onde é o TIS, que é a Transação de Informações de Saúde Suplementar. Essas informações, elas são criptografadas, por quê? Ali dentro, nesse tunelamento de informações, está passando dados da saúde de pessoas, como boletins médicos, receituários, enfim, toda essa informação. Então, isso tem que ser muito bem preservado. Então, é extremamente importante colaborar com as prefeituras, a gente se dispõe a ajudar, e a gente quer participar desse projeto, para poder ajudar. Não cabe críticas, eu acredito que cabe, sim, uma soma de esforços, de conhecimento, da área de segurança, da área jurídica, de orientação, da área da psico-info, que é a psicologia aplicada ao bom uso da informática, e na parte da tecnologia educacional. É válido. No mundo tecnológico que a gente vive hoje em dia, o Brasil está começando a andar para frente. E é bom que isso aconteça, é bom porque as prefeituras estão começando a descobrir esse papel tão importante dela para o cidadão. Então, fica as dicas, né? É importante, eu trouxe o nosso site, ela está no folder de vocês, né? Tem o nosso logo. No nosso site, vocês vão encontrar 24 cartilhas de orientação que foram desenvolvidas por empresas de governo, por algumas pouquíssimas empresas do setor privado, mas que orientam o cidadão, por exemplo, a como tratar o cyberbullying, a como identificar um site falso, a como ele pode identificar uma clonagem de sites, como ele pode fazer pagamento bancários. Então, essa soma de serviço público, segurança, privacidade e educação digital é um desafio extremamente grande para o Brasil, é um desafio para a gente, do Instituto. A gente vai procurar e a gente está procurando ajudar quem quer que seja, seja ela a pessoa da classe A, B, C, D ou E. Uma coisa que eu quase ia esquecendo é a acessibilidade. Os portais, hoje em dia, eles são acessíveis para quem tem visão e para quem tem audição. É extremamente importante que a gente possa trabalhar com acessibilidade nos sites. Por exemplo, colocar um tradutor de libras, tradutor que faça a tradução do texto que está no portal para libras. Existem no Brasil dois aplicativos que foram desenvolvidos, que são muito bons, eu não vou dizer o nome deles, porque são de empresas privadas, mas vocês vão descobrir com certeza. É extremamente importante que o governo olhe para esse lado também, esse lado de acessibilidade, para que o cidadão que não tenha condição de olhar o site e interpretar de forma normal, ele possa ter um subsídio para que ele possa fazer essa transmissão. E, se isso for para uma cartilha, se isso for para um caderno, enfim, para que isso seja feito também na parte do Braig. Hoje em dia, a internet é acessível a todos. Então, eu acredito que, e nós acreditamos no Instituto, que todos têm o direito de acessar o que está na internet, principalmente em questão de serviços públicos. Então, fica a soma, fica o meu parabéns à Prefeitura do Rio de Janeiro, à Prefeitura de Novo Hamburgo, com certeza os outros dois projetos são voltados a isso. E ficam essas dicas de segurança, da questão da privacidade, da questão da integridade das informações, e a soma de trabalhos e serviços. E acredito que isso é uma preocupação de todos vocês. Eu acho que é um trabalho de formiguinha que vai levar um tempo, mas, com certeza, a gente vai conseguir chegar lá nessa questão de educação e cidadania digital. Gente, obrigado mais uma vez e uma ótima semana a todas. Obrigado.